O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Kevin Hart dancing with his wife at the Chris Brown concert, 11-11 tour, see, press the like button, and let's pass the video now nation team breezy. Kevin Hart at the backstage of 11-11 tour with Chris Brown's daughter's royalty and lovely. Kevin Hart has the most fun and funny dances, there is no way not to dance at Chris Brown's show. Chris Brown with his team enjoying the party after the 11-11 tour, look at Breezy's vibe see. Celebrities love Chris Brown's show, he has the best show of all, best performance. Did you like to see Kevin Hart dancing to the sound of Chris Brown? Leave your answer in the comment below. CB Mania? Bringing information, and the best content about Chris Brown 24 hours a day to team breezy. Team breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a stream do novo álbum do Klebral, o 11-11. Vamos Team Breezy? Vamos! Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Team Breezy? Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre o Klebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário do Klebral é só aqui no canal CB Mania. Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva, chamada Klebral. É simplesmente demais. Quando a nossa inspiração vem de Deus, não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida. Se inscreva no canal. 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 E aí